Tudo começou em 2020, a pandemia chegou e todos tiveram que ficar mais trancados dentro de casa, já não tinha mais escola, a rotina era completamente diferente, estava tudo se adaptando. Eu tinha 9 anos de idade nessa época e a minha mãe, ela sempre morou em São Paulo, ela me deu um celular. No que ela me deu o celular, eu baixei o TikTok. Eu me sentia bem sozinha, para falar a verdade, na época da pandemia, então eu gostava de ficar assistindo vídeos. E eu encontrei o K-pop e o BTS. Simplesmente me apaixonei, comecei a pesquisar mais sobre eles, a história deles, a música deles e eu comecei a me tornar uma ARMY. Então, eu virei ARMY. ARMY é como o fandom deles chama, os fãs deles de BTS e K-pop se chamam de ARMY e eu me tornei um. E estava bem próximo da época do meu aniversário. E como a minha mãe sempre tentava não passar em branco, eu mandei para ela um link onde mostrava o vídeo que eu vi uma mulher fazendo bolo do BTS e também um blusão muito legal que eu gostaria de ganhar. E mandei para minha mãe. Passou pouquíssimo tempo depois, o meu tio chegou lá na casa da minha avó, que era com quem eu morava, e começou a falar que palhaçada é essa que a sua mãe está me mandando agora? Sua mãe me disse que você está gostando de grupo de viadinhos. E na hora eu fiquei muito assim, não, eles não são viadinhos, tá? Mas e se fosse? Eu gosto muito deles, da história de superação. Eles são muito artistas, eles cantam muito bem, eles são muito legais. E o meu tio não quis saber. Começou a falar que isso era inaceitável, que eu ia tomar um caminho que não tem mais volta. E decidiu instalar a Family Link no meu celular para simplesmente vigiar tudo o que eu estava mexendo, porque se eu voltasse a ter qualquer tipo de contato ou conexão com o K-pop ou BTS, eu seria punida. E eu fiquei com muita raiva da minha família, principalmente da minha mãe, sabe? Por ela causou um afastamento entre eu e ela, porque eu não acreditava nisso. O pior é que a minha mãe sempre gostou de postar nas redes sociais, ela com o melhor amigo dela, que é gay. Então por que eu não podia assistir BTS? Então eu fiquei bastante chateada com tudo isso. Para ser sincera, quando ela postava foto com esse amigo que ela sempre estava junto, me dava muita vontade de mandar uma mensagem para ele falando Oi, eu sou a filha dessa sua amiga aí, ó. Você sabia que ela é homofóbica? Sim, porque ela é seu amigo, mas só porque eu assisto um grupo, eu não posso, porque ela chama eles de viadinhos. Então eu sempre fiquei muito magoada. E era com 9 anos de idade. Eu senti que ser uma ARMY, estar em contato com eles, me preenchia, me deixava feliz, me deixava tranquila. Eu me identificava muito. Eu gostava muito de estar com eles. Então eu tentei me afastar, mas eu não consegui. Eu gosto muito deles, sou muito fã deles. Então eu tentava de todos os jeitos. Até que um dia eu entrei para um grupo de RPG. E RPG, tem pessoas mais velhas. Para quem não sabe, RPG são jogos, né? São jogos mesmo. E eu sempre tinha contato, sempre conversava. Então por eu me sentir vigiada pelo Family Link dentro do jogo do RPG, eu podia conversar, ter contato com outras pessoas, sem que eu me sentisse vigiada o tempo inteiro, como se eu estivesse fazendo algo muito errado. Bom, a minha mãe veio passear na casa da minha avó com o meu padrasto e os meus irmãos. No dia, meu padrasto foi embora com os meus irmãos e a minha mãe decidiu ficar. E ela ficou. Ela pegou o meu telefone e simplesmente começou a fazer backup nele, para começar a descer tudo que eu tinha excluído. E aí veio tudo no backup do telefone. Tudo do computador. Se ela não descobriu tudo, ela descobriu quase tudo. E ela viu que eu estava nesse grupo, que tinham pessoas de 18, 19, 20 anos de idade. Quando ela viu eu, com 10 anos de idade, conversando com pessoas mais velhas, ela ficou louca, ela surtou. Ela começou a falar que ia ligar para todo mundo ali do jogo, que ameaçou de morte, matar. Ela falou, eu vou mandar matar essa galera. Nossa, ela foi totalmente desnecessária, sabe? Ela foi totalmente... Eu nem sei explicar o que eu sinto, mas eu sinto uma raiva da minha mãe tão grande. Um ódio tão grande. Eu não consigo falar eu te amo para minha mãe. Eu perdi o carinho e a admiração que eu tinha por ela. Eu perdi o amor e o encanto que eu tinha por ela. Tudo isso porque eu gosto de um grupo. E quando eu falo que eles são homofóbicos, que eles estão fazendo errado, eles não tinham que estar fazendo isso comigo, eles falam que não. E sabe qual que é o pior? É que hoje o meu tio é da igreja. Mas ele antigamente bebia, usava droga, fazia um monte de coisa errada e dizendo a ele que ele não é homofóbico. Mas me responde. Chamar um grupo de música, de viadinho e me proibir de acompanhar esse grupo é o quê? É homofobia. Isso tudo poderia ter sido evitado se minha mãe me apoiasse. Se lá atrás minha mãe visse que eu gostava de um grupo e tivesse me dado um bolo, um blusão e deixasse com que eu gostasse do que eu gostasse. Então, além dela ser preconceituosa, ela é homofóbica e ela jura que esse jeito dela tá me protegendo de alguma coisa. Mal sabe ela que eu tenho muita raiva da minha mãe e só tenho 11 anos de idade. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Ai, era uma criança conversando com a gente. É uma história de uma menina apenas de 11 anos de idade. Mas o conceito da história é interessante. Realmente, ela conseguir ter uma análise da mãe dela com apenas 11 anos de idade. Entender que se a mãe dela apoiasse o gosto musical dela, né? Apoiasse o grupo que ela gosta de K-pop, de BTS. Pelo menos tentasse entender o que é esse grupo, né? Com certeza ela teria um relacionamento mais acessível com a mãe dela, um pouco mais gostoso. Porque, veja bem, ela já não é criada pela mãe, né? Ela já se sente sozinha. E ela conta também na história em que ela se tornou uma pessoa mais agressiva, né? Depois que ela começou a se sentir vigiada, por isso que ela entrou pro RPG. E que ela não conseguiu mais se abrir com a avó dela. Que ela criou alguns bloqueios por conta da falta de apoio da mãe. Uma coisa, às vezes, que é pequena, se tornou algo muito grande, né? E a fala da mãe dela é muito marcante pra ela, né? Essa fase de 11 anos é uma fase de explorar, é uma fase de conhecer, é uma fase de entender. Por isso que é muito importante a gente dar ouvido aos nossos filhos. O que falta é uma história nata de um filho que não tem voz. De um filho que as pessoas tentam controlar ela pelo externo. E não deixa ela ter próprio controle da vida pelo interno. Essas pessoas que elas têm muitos sentimentos reprimidos, amores reprimidos. Desejos reprimidos têm uma dificuldade de conseguir entender que ela tem poder sobre as escolhas dela. Muito perigoso. Porque, às vezes, ela acredita que ela é tudo tão reprimido dentro dela. Que quando ela chega num cargo profissional que ela poderia ter liderança. Às vezes, ela tem boas ideias. Ela consegue ter uma boa comunicação. Mas, por conta dessa rejeição que ela sofreu. Ela acaba tendo medo do impacto que o outro vai ter sobre o que ela fala. E faz com que ela se reprima. E isso dificulta em várias áreas da vida. Gente, tá vendo que foi uma coisa pequena? Foi uma coisa pequena. Tá tudo bem gostar de BTS, gostar de K-pop. É um grupo. Não tem problema nenhum você ser ARMY. Cada um tem a sua fase de ser fã de um grupo. De amar um cantor. De se inspirar com uma música. E, sinceramente, uma criança que tem 11 anos de idade. E ela já é fã de um grupo. De uma personalidade tão própria como é um BTS e um K-pop. Ela tem indícios de que ela pode ser uma líder. De que ela pode ter uma personalidade diferente. É muito importante a mãe dela estar presente. Ajudar a moldar ela para o futuro. Do que querer cortar e podar os gostos dela. Então, usamos essa história para a gente ouvir mais os nossos filhos. Entender os gostos. E respeitar os nossos filhos. E não é porque eles são crianças que não merecem ser ouvidos e respeitados. Então, me manda sua história. Se sua mãe também já te proibiu de gostar de um grupo. Também agiu de forma homofóbica. Manda sua história. Curta, comenta, comenta e se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.